E o mergulho de Naaman foi uma benção, e como nós precisamos ter as lepras da nossa vida, a canção não pode parar, por isso eu quero chamar meu irmão, meu filho, chega, vem cá junto, André, pra mim e pra você, vamos aplaudir o André, homem de Deus, filho amado, amigo, a canção de Naaman foi, é e sempre será uma grande benção em nossa vida, vamos cantar juntos, vamos pedir essa graça de Deus sobre nós, inclusive, se prepare que o próximo ano é a próxima campanha aqui na missão, sétima mergulho de Naaman, Padre Ivan com todo fogo, com todo poder, vamos aplaudir a nossa igreja, o nosso povo, canção de Naaman, cantemos, pode aplaudir Jesus, aplaude o Senhor, Bora lá André, canção de Naaman, meu irmão, queremos mergulhar na certeza, oh glória a Deus, que o Senhor vai nos curar, e Ele cura, amém, eu creio, cantemos juntos, Vim aqui Senhor pra te buscar, solta a voz, em tuas águas eu vou me banhar, hoje eu sei, hoje eu sei, hoje eu sei, não posso desistir, minha esperança, minha esperança está em ti, conduza-me, conduza-me as tuas fontes, de libertação, limpa meu coração, transforma minha vida, conduza-me as tuas fontes, de libertação, limpa meu coração, transforma minha vida, Vou mergulhar, vou mergulhar, eu vou mergulhar, na certeza, na certeza que o Senhor vai me curar, minhas feridas, minhas feridas vai lavar, E uma nova criatura surgirá, pra te adorar, pra te adorar, pra te amar, pra te louvar, solta a voz Cuiabá, Vem aqui Senhor, vim aqui Senhor, vim aqui Senhor, pra te buscar, em tuas águas eu vou me banhar, proclame isso, hoje eu sei, Hoje eu sei, não posso desistir, minha esperança está em ti, conduza-me as tuas fontes, de libertação, limpa meu coração, transforma minha vida, Eu vou mergulhar, transforma minha vida, eu vou mergulhar, na certeza que o Senhor vai me curar, Minhas feridas vai lavar, minhas feridas vai lavar, minhas feridas vai lavar, e uma nova criatura surgirá, Canta Padre Bruno, eu vou, eu vou mergulhar, na certeza, na certeza que o Senhor vai me curar, Minhas feridas vai lavar, minhas feridas vai lavar, minhas feridas vai lavar, e uma nova criatura surgirá, Pra te adorar, pra te adorar, pra te amar, pra te louvar, pra te adorar, pra te adorar, pra te amar, pra te louvar, É te adorar, Senhor Amém Louvado seja Deus Padre Bruno Quero dizer que eu tenho o maior orgulho De ser filho dessa terra Tenho o maior orgulho de ser Cuiabano Estou muito feliz Estar aqui nessa gravação do DVD com o Senhor E eu sou grato a Deus Eu lembro de tudo que a gente viveu aqui nessa missão André é filho da Canção Nova Seus pais, desde pequeno, trazendo ele aqui no rincão Acompanhando Hoje André mora em Cachoeira Paulista Com a sua esposa, casado Eu celebrei o casamento dele Em breve estaremos juntos Nas missões do Brasil e do mundo Amém Vamos aplaudir Jesus Obrigado